Bom dia gente, tudo bom? Hoje é quinta-feira, agora são 11h30 da manhã Ia gravar, comecinho bonitinho, acordando, indo pra academia, tomando o meu café da manhã Porém, acordei atrasada Na verdade eu acordei, era 5h47 da manhã, achando que tinha feito xixi na cama Nunca fiz xixi na cama, depois que, o último xixi que eu fiz na cama tinha 12 anos, entendeu? E aí fui no banheiro e era só o Sr. Chico que apareceu, 5h e pouco da manhã Aí fui, coloquei absorvente, voltei a dormir, achei que tinha ligado meu despertador pra 7h Não, acordei 7h43 e o ônibus passava 7h56, se eu perdesse esse, acessou depois de 25 minutos Aí fui, acordei, coloquei a roupa, saí correndo, fui A sorte que o ônibus atrasou 4 minutos, senão eu ia perder, porque eu cheguei no ponto que era 7h57 E é que eles passam em ponto certinho, né? Mas ainda bem que ele atrasou E aí consegui chegar no horário bom na academia E aí, hoje foi treino de costas, peito, fiz 30 minutos de cardio E é isso, então agora eu vou passar uma maquiagenzinha Hoje eu tô afim de me arrumar E já o Vinícius chega Ah, que alegria Aqui na França tava, e eu não sei se ainda continua Alguns aeroportos lá em Paris de greve Então, tá tendo muito atraso, muito atraso nos voos E aí ele recebeu uma mensagem, ontem de ontem, ou foi ontem cedo Que a linha do trem entrou de greve Então assim, não tinha como ele voltar pra casa de trem E aí ele conseguiu antecipar o voo dele de... Eu acho que ele tava em Milão Milão pra Paris, 8 horas da manhã Porque tava pra mais tarde E aí atrasou 2 horas e meia apenas Ele saiu de lá, 8, 9, 10... 10h40 da manhã ele saiu de lá Acho que já tá chegando em Paris Aí provavelmente ele vai voltar de táxi A empresa que reembolsa depois Quando é esse... Todo o gasto que ele teve, tipo, na viagem Alimentação e nananã Quem paga é a empresa Mas primeiro tem que pagar do bolso dele Pra depois reembolsar, entendeu? E é isso Então provavelmente... Eu não sei que hora que ele vai chegar Se ele chegar... Era pra ele... Quantas horas que ele mandou a foto Do voo dele É isso Eu acho que ele já chegou em Paris Se ele saiu realmente 10h40 Acho que ele já chegou em Paris E aí, não sei se ele vai vir de táxi É isso Então já já o Vinicius tá aqui Quero ir lá no Monoprix Pra ver se eu acho aquelas meias finas, sabe? Cor da pele Porque eu quero usar os shorts de couro Com vestido Porque a gente vai pra Budapeste amanhã E aí lá não tá tão frio Porém tá meio chovendo Tá meio nublado E aí eu queria mais... Tipo roupa de outono Vestido Vou ir com a meia coturno Jogar a jaqueta por cima Tá tudo certo Fizer calor Só tira a jaqueta Fica tudo certo Mas eu queria colocar uma meia fina por baixo E tá tendo manifestação ali também Na frente da prefeitura Aqui da minha cidade Não sei o que que é Na verdade eu vi alguns panfletos espalhados Semana passada Falando que ia ter manifestação Mas eu nem vi E eu precisava recarregar o meu passe Mas provavelmente vai estar fechado Porque é bem do lado da prefeitura Onde recarrega Então antes de eu te falar Vou passar aqui uma basezinha na cara Vou molhar a esponjinha e já volto Prontinho 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 Já estou pronta Meu cabelo está tão cheiroso, eu lavei ele ontem E aí eu passei aquela máscara rápida Que é da mesma linha que o Condicionador, shampoo que eu uso Da Euseb Nossa, tem um cheiro, uma macia, está muito, muito Ah, cheiroso E é isso, então agora são 11h46 Acho que eu já vou lá no monoprix, já fico livre Como eu já tenho uma armitinha, depois é só chegar e esquentar Preciso cozinhar Bora lá O dia ainda está decidindo se ele quer ficar bonito Ou cinza Chegando já, é do lado de casa E eu falei pra vocês lá nos stories Que eu tinha visto um matizador Pra cabelo castanho que eu ia comprar e pintar Aí algumas migas apoiaram a minha loucura E outras falaram, Bruna, você vai estragar o tom do seu loiro E aí eu escutei a outra Então deixa Que eu estou me estressando Porque o meu loiro cresceu demais E eu preciso lá retocar, né, na Dani Ah, e é isso Acho que era isso aqui, ó, que eu mostrei pra vocês Se alguém usou, comenta aí, se é bom Bom, amei, eu comprei E eu acho que a greve parou Estava tendo manifestação aqui, ó Quando eu voltei da academia Vamos ver se está tendo ainda Ai, moço E eu estou errada, né Não tem calçada Aê Ah, então acho que ali está aberto É ali que eu compro o passe Quer dizer, eu vou recarregar, né Agora eu tenho cartão de recarga Prontinho Sítio recarregado Vou chegar em casa Sou com uma dor de cabeça Desde ontem, tipo, é só nessa região Falei, nossa, acho que está dando sinusite Mas eu lembrei, eu passei perfume Aí você fala Nossa, Bruno, você não passa perfume? Eu não tenho perfume fraco pra ficar em casa Então o meu creme corporal e o desodorante Pra ficar dentro de casa é excelente E aí eu resolvi passar perfume Nossa, cara Que dor de cabeça que me dá Preciso comprar uns body splash, sabe Pra poder passar em casa Mas eu já sou cheirosa de natureza Mas eu estava comentando com vocês lá no Instagram Que, gente do céu Achei que eu ia estar livre de algumas pessoas fedorentas aqui Não é todo mundo que fede, hein Pelo amor de Jesus Porque quando eu falo, o povo acha que todo francês fede Mas é assim, por exemplo Você está num ambiente com 30 pessoas Se chegou uma pessoa fedida O estilo francês Parece que todo mundo está fedendo Até você comece a cheirar pra ver se não é você que está fedendo De tão forte que é E, gente, eu nunca vi nada parecido no Brasil Eu sei que tem pessoa fedida no Brasil também Mas... Meu anjo, eles são cheirosíssimos Perto das pessoas que fedem aqui Falei... Uma amiga, ela até mandou no direct Ela mora aqui Ela falou O cheiro melhor pra você descrever pras pessoas É corpo em decomposição É tipo isso Porque é um cheiro de pano de pia Com roupa que você esqueceu na máquina um mês Depois você lembrou Ah, vou estender E aí fica aquele cheiro horrível Com cheiro de olho de baixo Com cheiro de um CC Que, assim, é fora do normal Nem você voltando do busão, do metrô Todo mundo, assim, lotado Amarrotado E aí começa a chover Você fechou a janela Com um monte de gente do busão Você sente ali um cheiro de CC Mas nada insuportável Igual aqui Aqui você dá ânsia de vômito Você com a vontade de omitar É fora do normal Inclusive tinha um cara lá Todo assim, se achando na academia Todo bonitinho, assim E o fila da mãe foi treinar Tinha 39 bancos Ele treinou do meu lado Cara, eu tive que parar a minha série na hora De tanto fedor que tava Ele foi levantar o braço, gente Mas não era só o CC O CC a gente até suporta Era todo esse conjunto Que eu falei pra vocês Essa mistura de fedor Um corpo em decomposição, entendeu? Meu Deus do céu É insuportável Eu não sei como que eles não se incomodam, velho Com o cheiro E aí aonde eles passam Vai deixando um rastro Se ele ficou muito tempo ali No ambiente E ele foi embora Quando você volta pra aquele ambiente O cheiro permanece ali ainda É bizarro Só quem veio pra cá E mora aqui Sabe o que eu tô falando Porque tem gente que fala Que eu sou exagerada Mas não Até inclusive uma amiga Mandou o Bru Eu fui pra varinha Semana passada E eu via você comentando Eu achava que você tava exagerando Mas menina Realmente é um cheiro Que não dá pra descrever Mas agora a amiga descreveu Um corpo em decomposição E é um povo bonito Não que só a gente feia fez Aqui eu já percebi Quanto mais bonita a pessoa é Mais fedida ela é Infelizmente Eu entrei nessa teoria Eu até comentei com vocês Lá no Instagram Que o Vinicius tava correndo Naquela vez lá na corrida No mês passado Da empresa Eu acho que foi esse mês E aí ele falou Que tinha uma menina correndo Que ela era muito linda Ele falou que era Eu acho que uma das mulheres Mais bonitas que ele já viu na vida Tirando eu Porque eu sou a primeira Aquelas E aí ele falou Que ela foi passando Assim perto dele Correndo Ele falou que ele teve Que parar Deixar ela passar Assim um tantão Na frente dele Porque era um fedor Insuportável Não dava pra ficar Do lado da menina Que que adianta cara É o espanta O povo deixa fedendo Tipo assim Não quero que ninguém Chega perto de mim Aí fica fedendo Só pode Eu entrei nessa teoria Então aqui Vou provar a meia Pra ver se ela ficou boa Não gostei muito Do material não Parece que já foi usada Sabe O certo era eu comprar duas Porque a minha delicadeza De elefante Tô vendo que eu vou rasgar E eu quero usar Em três looks Resumindo Todos os dias lá Botei a meia Gostei menina Olha nem parece Que eu tô com nada Amei 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 Tomara que eu não rasgue Aí ó Esse é um dos primeiros looks Com essa camisa No caso eu tenho que colocar Um sutiã bed embaixo Que ela é bem transparente Dá pra colocar uma parte Assim que eu falei pra vocês Ó Aí De manhã Que vai tá mais frio Eu dobro aqui Dá pra fechar até aqui em cima Assim ó Fica bem legal Ou colocar também Os dois lados assim E deixar aqui atrás Tá vendo que tá bem grandona E é isso Com a minha Coturno Esse será o primeiro look Aí o segundo look É aquele vestido vermelho Que faz tempo Que ele não viaja Falei que eu ia levar ele Pra todas as viagens E não tô levando Aí eu vou levar ele Com a Coturno Que eu acho bem bonito Com a jaqueta de couro Que vai ser a única blusa Que eu vou levar Porque não tá tão frio lá Porém tá chovendo demais Isso é uma coisa Que eu preciso pegar A guarda-chuva E É só Porque a gente chega Sexta-feira à noite lá Praticamente de madrugada Aí a gente tem sábado E domingo inteiro E segunda a gente já vem embora Então tem que separar só O look do de sábado De domingo E o da volta da segunda Já separei tudo aqui Falta só colocar na mochila Mas primeiro Vou almoçar Que estou morrendo de fome já Agora são Cadê meu relógio? Uma e vinte e quatro E aqui está Hoje teremos os dois Frango e carne moída Porque eu não tinha dado A quantidade da carne moída Aí eu acrescentei com frango E aqui Os últimos pedaços da beterraba E pepino E bora para a organização Que no caso Essa eu acho que vai ser A mala mais curta de todas Eu coloquei a camisa Aqui dentro Porque estou com medo De estourar algum produto E manchar ela Então aqui Um look Dois look Três look Acabou Provavelmente Eu nem sei qual vestido Que eu vou usar Para passear lá Porque como eu falei para vocês A gente só vai ficar lá Dias inteiros Sábado e domingo Porque sexta chega a noite Segunda a gente já vai embora Vou levar um shortinho Para poder colocar Embaixo do vestido Porque como eu estou Naqueles dias Aí fica mais seguro Aqui calcinhas e meia Vou colocar aqui dentro Nesse saquinho A meia calça E é isso Agora vou colocar tudo Aqui embaixo Colocar os vestidos Primeiro Que eles não amassam Pijama Que era para ter colocado Antes Colocar o pijama Não O pijama tem que ser Primeiro mesmo Porque a gente vai chegar E já vai dormir Agora este Daqui Aqui Nossa a bolsa Vai vir para mim Descobinha Dá para ir Com uma bolsa só Olha que maravilha Acho que é isso Que a gente vai fazer Acabou Eu só vou com um sapato Só E aqui estão As bolsinhas Eu já separei Tudo bonitinho E a do Vinicius Também já está Toda pronta E aqui está Igual a essa daqui Igual não Tem os produtos De cabelo dele E tal E ali falta ainda O spray De óleo corporal Aí tem o meu creme Para acne Que eu passo a noite Também faltam Os remédios Que eu tomo de noite Eu já guardo Aqui dentro Dessa bolsinha De remédio Aqui tem colar Negócio de cabelo Botão Os negócios aleatórios Vou deixar Essa aqui A parte em cima É isso Já acabou Acabou a minha mala Já vou pegar o guarda-chuva Que eu já vi na previsão Que vai estar chovendo Sábado e domingo Vou colocar o guarda-chuva Aqui do lado Acabou-se O cara está muito leve Estou chocado com isso Estava aqui já Editando Esse vlog Que vocês estão assistindo Porque quando vem Chegar Agora são Não consegui ver nada Mas são 4h09 Ele me ligou Era 3h da tarde Ele estava em Poitiers Ele pegou o trem Não entendi Porque ele falou Que o trem Estava em greve Quando ele chegar A gente vai descobrir Um pouco mais da história Tirar os óculos aqui E Aí ele conseguiu pegar O trem De Poitiers Quer dizer Ele está lá em Poitiers E ele falou Que o trem Estava previsto Só para vir 1h Depois de 1h Era 3h Então provavelmente Ele saiu de lá agora Ele não tinha comido nada Ele falou que ia caçar Alguma coisa para ele comer Que aqui na França Assim Se você estiver com fome É sanduíche É só sanduíche Sabe no pão Assim Nossa Isso me estressa O Vinicius Então nem se fala Ele tem um ódio Tão grande Vocês não tem ideia Cara Esse é o almoço deles Aquela baguete dura Recheada com alguma coisa Entendeu Eu não curto Mas na hora da fome O almoço Eu como até pedra Ele falou Vou caçar algum sanduíche Para eu comer Que já faz 24 horas 24 horas não foi Porque ele jantou ontem Então não deu 24 horas Já que são 3 horas Mas ele não tinha comido nada ainda E aí eu vou separar aqui A bolsinha de make Que eu percebi Que eu não tinha separado Vou deixar tudo aqui Dentro da bolsa E amanhã Quando a gente for para lá Aí eu me maquio Com os itens Toda vez eu faço isso Para ver se eu não esqueci nada Mas tipo Não tem como esquecer Porque né Minha maquiagem É a básica da básica Aqui temos Pincéis A base da Shen Que é maravilhosa Que eu já mostrei Um milhão de vezes Para vocês Mas é essa daqui E a minha cor É a Shoe Gosto bastante Dessa base Ela fica bem sequinha Na pele Nem dá para saber Que tem base Por isso que eu gosto E sabe Que eu tenho um ranço De base Mas aqui ela fica Muito sequinha Vou levar uma esponjinha Corretivo Lip Balm Batom E também quero levar Um batom vermelho Para poder combinar Com os meus dois looks O único batom vermelho Que eu tenho O bichinho já está Só O pó E aqui Acabou-se Um perfuminho Apesar que eu já Passei perfume Nas minhas roupas Isso já fica de dica Vocês me deram Essa dica Passar perfume Na roupa Fica tudo certo Aí só leva Desodorante Acabou? Vou levar um Delineador Vamos ver se a minha Me faz um Delineado lá É isso Tá louco Esse aqui Do blush Eu estava esquecendo Do blush Prontinho Necessaire check Já peguei As cuecas Meia do Vinicius Aí o pijama Tá na outra mala dele E a outra bolsinha também Chegar ele vai pegar Duas, três peças De roupa Acabou Então é isso Quando ele chegar Eu volto aqui Olha Depois de dois mil anos Aparecemos aqui Gente O Vinicius Ele chegou Acabou com a pálida Pálida Se jogou no sofá Tipo assim Dane-se você Eu não quero nem olhar Pra você E hoje dentro do trem Eu acho que uma ou duas vezes Na minha vida Eu pensei em pedir ajuda Falar pra pessoa do lado E falar assim Me ajuda que eu estou passando mal Foi uma Paris 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 está zoada Por causa dos Jogos Olímpicos Estão fazendo muitas obras E hoje estava a greve Dos É falei pra vocês Eu não sei se eu comentei aqui Mas os franceses adoram a greve Estava até aqui Na Hoje a greve foi violenta Nossa Tomar pra água Cara Não deu pra correr Ô doido Não Pra você ter ideia Ele deixou a mala Com o cara Que veio com ele E Aí deixou lá no táxi Porque faltava oito minutos Pro Trem dele vir Ai Sobre o trem Que estava de greve Não está de greve Amanhã a gente viaja Ah E aí O cara Pra ele Não faz Pegar o busão Sete horas Eu durmo aqui em Paris Pra ele Tá bom Ele dorme lá E eu não Amanhã eu estou de férias Não preciso voltar pra casa E aí Longe O táxi Não conseguia Não tinha metrô O táxi Não conseguia chegar Parar do trânsito Aí eu perguntei pro taxista Se eu correr Dá tempo Que eu chego E ele não tinha comido nada Até então E aí falou Eu acho que se você for bom de corrida Eu não sou Ele falou Querida Eu corri três quilômetros Não E eu não sou bom de corrida E aí eu falei Vou tentar Aí eu falei pro meu colega Falei Cara Você fica com a minha mala Eu pego você semana que vem Ele fica Peguei a mochilinha Corri Entrei no trem Fechou a porta Caraca Se não Amanhã a viagem Tinha melado Eu ia ter perdido Todo o dinheiro Melado não né Mas você não ia dormir Nada Essa noite Você tá virado Tá tudo esgotado O trem Pra banhar Nossa Mas então é isso Agora a gente vai Jantar Estou assim Porque eu falei pra vocês Ai Tô com dor de cabeça Desde ontem Eu acho que é Por causa do perfume E aí o meu queridíssimo Marido Uma semana Quase longe de mim O que ele fala Hum Hoje tá com cheiro De sinusite Vai ficar bem forte Então realmente Foi da sinusite Que eu tomei um banho De chuva Ontem de ontem Quando eu tava lá A hora que eu tava lá E eu vi a Bruna Falando que Ai eu tomei o chuva Estou toda encharcada Mano Que tão banho Tá ficando uma geladeira E aí eu tô sentindo Só que quando eu balanço A cabeça não dói Normalmente quando eu tô com sinusite Balança a cabeça Fica pesada essa parte Sabe Aí já passamos na farmácia Comprei o Os remédios da espinha Que acaba domingo E a gente chega na segunda Oito horas da noite E comprei também Um de sinusite Que ela falou Que é toda natural Acho que eu vou tomar agora Com uma baba mesmo Aqui ó Oi bebê O carro ele trata melhor que eu Tá Eu ele encontrou Nossa cheiro de sinusite Entrou no carro Ai Oi bebê Oi Como é que tava Abracei Aí depois eu falei É falso Você tá A cabeça doendo Ai que falso Você nem perguntou Eu que falei Taca doer de cabeça Taca com cheiro de sinusite Que dá pra tomar agora Cara de pau você Chegamos daqui No Buffalo Grill O meu prato favorito Daqui é esse aqui ó Que é aquele hambúrguer De costelinha desfiada Mas eu acho que dessa vez A gente vai pegar esse mix aqui ó Pra duas pessoas Grelhado Então vamos ver se é bom Tcharam Peguei mac and cheese Que era o pão que tava Na entradinha Mac and cheese De acompanhamento E aí como é pra duas pessoas O Vinícius pôde escolher mais um Ó já veio um Ah tem dois espetinhos Mais algumas asinhas de frango Um milho Costelinha barbecue Barbecue não Barbecue vem separado Só costelinha Barbecue tá aqui E carne Tá um cheiro bom Já chegamos em casa Mas então é A gente vai começar Esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Aguardem o vlog de amanhã Que vai ser a gente Chegando lá em Praga Doida Budapeste Tchau Tum 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 Tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum.